O primeiro feminicídio de 2020 foi registrado na tarde desta terça-feira na Rua dos Encontros, no Jardim Tropical 2. As investigações da Polícia Civil já se iniciaram. Vamos conversar com o doutor Nilson Rodrigues da Silva, delegado-chefe da 16ª Subvisão Policial. Doutor Nilson, o que o senhor já conseguiu apurar sobre esse fato e sobre o autor? Já foi encontrado? A equipe de investigação do homicídio, também colaborando com a investigação do homicídio, está o pessoal do GDE trabalhando e também da Polícia Militar buscando a localização desse indivíduo, que é o Valdir Mendes Gomes, 48 anos. Esse é o indivíduo realmente que acabou ceifando a vida de sua nora, a Patrícia, utilizando realmente para a prática do feminicídio, um facão, uma arma branca, facão. E essa arma, após o fato, ele acabou levando consigo para a fuga. Só que esse delegado determinou diligências ininterruptas a partir do momento do fato em si, devido à gravidade do acontecido, né? E esperamos que a qualquer momento tenhamos resultado nessa diligência, porque eu espero para que eu possa realmente tomar as medidas necessárias no que tange ao ocorrido. O senhor disse bem que é um fato grave, né? Querendo ou não, é uma briga familiar que terminou em tragédia, uma menor de 16 anos e também em questão de envolvimento ali, que ele estava brigando, segundo testemunha, por causa de um cachorro. Isso. É um fato gravíssimo, como eu mencionei, que ceifou a vida dessa menina, né? Não justifica tal brutalidade, tamanha brutalidade. Não se justifica de maneira nenhuma, né? Ainda mais, segundo consta, em razão de uma motivação, brigando por causa de um animal, tratamento de um animal, né? Mas, enfim, e há notícias também no depoimento curido na delegacia, né? Por uma irmã da Patrícia, de que eles constantemente entravam em atritos, né? Lá no local. Ela não sabia se havia envolvimento de droga ou não, eu não soube explicar, mas ela presenciou constantes intrigas entre ambos, né? E ontem foi um desfecho final, porque ontem surgiu machado, surgiu faca, né? Um corre, o outro realmente vai para cima tentando agredir, né? Até que alguém tem que perder a cabeça nesse momento e acabou acontecendo com o Valdir, né? O Valdir, de posse desse facão, foi lá no interior da casa, se armou com o facão, segundo consta, colocou por baixo da camisa, veio até o encontro da Patrícia, entraram em luta corporal, né? E logo em seguida houve o desfecho final. Bom, como eu disse, não justifica. O importante agora é que tenhamos êxito o mais rápido possível na prisão desse indivíduo. Doutor Nilson, qual o crime que o Valdir responde a partir de agora? O crime é o feminicídio, né? Feminicídio. Sem dúvida nenhuma. E é o primeiro do ano também, né? Mas, como eu disse para você, esperamos o êxito nas investigações para que eu possa tomar as providências, como eu disse, relativo ao ocorrido. Se alguém está assistindo essa reportagem agora, doutor, conhece o Valdir, sabe o paradeiro dele, não precisa se identificar, pode denunciar, né doutor? Sem dúvida. Pode ligar na delegacia, pode vir à delegacia, não precisa se identificar, basta que ele menchone realmente o local que ele está escondido e nós vamos buscá-lo, né? Porque ele não pode, não pode ficar solto. Um indivíduo desta forma, que tem esse tipo de comportamento, ele não pode ficar solto meio à sociedade. Ele tem que ser encarcerado e pagar, como eu disse, pelo crime que cometeu.